E aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay de mais um patch para o Playstation 2 E desta vez é o PES 2017 da Top Games versão V1, pois é, na semana passada eu fiz uma gameplay e coloquei lá no blog também uma versão do PES 2017 da Top Games E ela já foi atualizada e é claro que lá no blog do canal vocês encontram mais informações, só vale ressaltar que não sou eu quem fez o upload Ou seja, se ficar offline amanhã já era e geralmente PES da Top Games eles acabam bem rápido, então vá lá no blog e baixe o quanto antes, essa é a minha recomendação Então vamos lá, partiu o gameplay, que desta vez eu quero ver se eu faço aí dois primeiros tempos E começando aí com as seleções, a maioria delas está atualizada e licenciada, infelizmente não são todas, mas as principais favoritas da Copa do Mundo, essas sim estão atualizadas O Petcon tem aí também o Campeonato Inglês O Brasileirão da Série A 2016, esse aí atualizado e licenciado Olha aí a Série A Italiana E essa aba aí traz o Campeonato Holandês de Futebol, bem legal né Agora a Liga Espanhola sempre marcando presença E essa aba contém um juntão de clubes europeus né, Rússia, Alemanha, Turquia O Pet também contém oito clubes da Série B E agora dois clubes chineses Bom, deixa eu ver aqui, desta vez eu vou jogar com o líder do campeonato, que é o Palmeiras E fazer um amistoso contra o vice-líder, que é o Internacional de Porto Alegre Olha aí os uniformes, aparentemente tudo ok E o padrão vai ser o mesmo, 5 minutos São 20 bolas à disposição, tem Nike, Adidas, enfim, vai qualquer uma porque isso pouco importa Olha aí os estádios também, são 17 opções entre estádios brasileiros e europeus E como eu selecionei o Palmeiras, bora lá jogar no estádio deles Antes que alguém me enche o saco aí, eu não sou palmeirense hein Apenas selecionei o time porque está na liderança do campeonato Por sorte né, que se o meu juventão da Moca disputasse Série A Seria a líder absoluta do campeonato, mas enfim, brincadeiras à parte As escalações estão aí e é claro que fica a critério dos torcedores Um grande abraço meus amigos Eu sou Silvio Luiz e Mauro Betting está aqui comigo para a transmissão desta partida Olá Silvio Luiz, estou muito contente de estar aqui para esta partida que promete ser sensacional Mauro, quais são as suas considerações? Hoje é um jogo com um erro só que pode ser fatal As equipes têm que manter a excelente margem do acerto Tentar dominar o meio campo para chegar a uma grande vitória Senhoras e senhores, vemos o brilho dos flashes das câmeras autográficas Por todos os cantos do estádio Muita expectativa para este jogo Começam as emoções de jogo Pois é né galera, infelizmente aparece uma lentidão, alguns lags e tal Mas fiquem absolutamente tranquilos que essa lentidão não é do patch Mas sim do meu PC que não consegue gravar e jogar ao mesmo tempo Infelizmente ele é bem fraco e bem defasado, então não tem milagre aqui Se eu estivesse apenas jogando o game, daria até para curtir de boa Mas jogando e gravando aí não tem jeito Consome muita memória e dá essas travadinhas aí, uma lentidão e tal Mas fiquem tranquilos que se você jogar aí no seu PC Ou mesmo gravar em DVD e jogar no PS2 Não vai estar assim, ok? Já aproveito para falar, é claro que aí na descrição do vídeo Tem um link de um tutorial ensinando passo a passo a configurar o emulador Ele é bem fácil de entender, bem simples mesmo Mas ó, para você ter aí um resultado satisfatório É necessário ter um bom PC, um processador dual core e uma placa de vídeo razoável Caso contrário, não tem jeito PC da Xuxa, PC do Milhão, sinto muito que não vai rodar Já em relação a trilha sonora, tem bastante música americana Tem o pop rock internacional Tem de vários estilos diferentes aí, algumas músicas eletrônicas também Enfim, eu acho que não vai desagradar a maioria de vocês Eu sei que tem um ou outro aí que pode ser um pouco mais chato Mas eu acho que a maioria vai jogar de boa Se você não gostar, vai lá nas opções do game Desabilite as músicas e pronto, seja feliz Ele procura espaço para cruzar Bão do bato Desviou na vaga e foi para esse campeão Ela está chegando lá na cozinha dos olhos Bom pessoal, vale só destacar aqui Eu sei que a maioria de vocês já sabem, pois acompanham o canal Mas é sempre bom lembrar, né? Aí na descrição do vídeo tem o link do blog E lá no blog vocês encontram não só este jogo aqui Mas também são mais de 300 pets lá E isso é claro, somando PS1, PS2, PSP, Super Nintendo, Xbox Enfim, tem tanto jogo lá que nem eu lembro mais Tem brasileirão atualizado Tem pet da Copa América Pet da Copa do Mundo Campeonato Argentino Campeonato Chileno Campeonato da Turquia Campeonato até da Finlândia Pois é, tem muito pet lá Tem vários bombapets clássicos também Enfim, acessem o blog Usem o campo busca Que vocês vão encontrar muita coisa legal Bom pessoal, então é isso Está chegando aqui o finalzinho do primeiro tempo E eu pretendo escolher agora dois clubes europeus Para mostrar para vocês também como está o pet, né? Eu não costumo fazer isso com todos os pets, né? De dois primeiros tempos Porque demora muito para editar, renderizar E até para fazer o upload no YouTube demora muito, né? As minhas condições aqui são bem precárias para tudo isso Eu não tenho como fazer milagre Mas de vez em quando eu consigo fazer aí dois primeiros tempos Como é este o caso Então vamos lá Pronto rapaziada Selecionei aqui o Manchester United E vou fazer um amistoso contra a Juventus da Itália E como vocês podem ver aí nos elencos Já tem o Ibra no Manchester E também o Daniel Alves na Juventus Bem legal, né? Já está bem atualizado mesmo Ah, e só para lembrar aí Uma vez eu fiz uma brincadeira com a Juventus da Itália E eu falei que a Juventus da Itália Era uma filial do Juventus da Moca na Itália Entenderam? É óbvio que era uma brincadeira Mas teve um cara aí que ficou bravo comigo Ficou me xingando por uma semana Falando que eu não sei nada de futebol Que eu tinha que estudar e blá, 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 blá Cara, era óbvio que era uma brincadeira Pelo amor dos meus filhinhos Diria o Silvio Luiz, né? Tá louco Bom, e aquele recado lá da lentidão e slags Vale exatamente a mesma coisa, hein? Não tem milagre aqui com o meu PC Então de vez em quando vai dar uma travadinha aí Mas não se preocupem que o patch não é assim E isso é um problema meu do meu PC, ok? É um prazer do ofício estar aqui Ouro, quais são as suas considerações? Olha, se o jogo de duas grandes equipes Que jogam bem no ataque Não podem abdicar dessa filosofia do jogo Muita torcida de ambos os times Para um grande jogo E vai concentrar uma expectativa enorme Acerta o seu aí Bom, rapaziada, eu acho que a maioria das pessoas Que acompanham o canal Elas estão focadas nos pets, né? Especialmente no PS2 Mas por outro lado Também tem bastante coisa aí De Mugen e Open Door Só pra vocês terem uma ideia Jogo de Mugen Tem Marvel vs Capcom The King of Fighters Cavaleiros do Zodíaco Street Fighter Dragon Ball Enfim, tem muito jogo legal E também tem a engine Open Door Que é aquela engine gratuita Que te dá a possibilidade De você criar um jogo No bom e velho estilo Beat'n'up Desse jogo Tem Asterix Final Fight Tem adaptações de Resident Evil Silent Hill Tem um monte lá Com sinceridade eu não lembro mesmo Mas lá no blog do canal Além de ter uma seção específica Sobre Mugen e também sobre Open Door É só vocês usarem lá O campo busca Que funciona direitinho Basta vocês digitarem lá E pronto Vai aparecer Se não aparecer É porque ainda não tem no blog E outro recado É claro, né? Não sou eu quem faz upload De absolutamente nada Que está no blog Tudo que está lá É o que eu encontro na internet Ou seja Se amanhã ficar offline Já era Eu não tenho o que fazer, ok? Por isso eu sempre recomendo Se você gostou de alguma coisa Que está no blog Seja pet Jogo de Mugen Open Board Ou qualquer outra coisa Baixe o quanto antes Porque eu não sei Até quando ficarão online Certo? Ele procura espaço Para cruzar Boa para o gol Para a defesa Mas quase canteio Ela está chegando lá Na cozinha dos olhos Bela atuação Desta retaguarda É um boço Mandou um bico nela Mandou outro cara Bater um escanteio Levantou a criança Para o meio do chamba Mandou para o gol Valeu a pena arriscar Dali mesmo Hernanes Quadrado Hernanes Vamos lá Malandro Cruza logo essa bola Continua Tudo igual No marcador 40 minutos Do primeiro tempo Já falava de bola Para o ataque E Bom rapaziada Então é isso Vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Da gameplay E só vale ressaltar aqui Que patch da Top Game Geralmente fica pouco tempo online Então se você se interessou Vá lá no blog E baixe o quanto antes Se ficar offline amanhã Já era Eu não tenho como recolocar Ok Então é isso Quem sabe aí Eu ganho like E ainda uma inscrição de vocês Um grande abraço a todos Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo Ele procura espaço para cruzar Agora a vantagem de seguir para todos Agora a vantagem de seguir para todos Não basta ter apenas a técnica no acabou Comprou a pinta Sua figoria termina a primeira etapa E até o próximo vídeo Obrigado.